Bom rapaziada, eu vou estar trazendo aqui pra vocês um novo servidor de One Piece para Minecraft PA e Minecraft Bedrock Então antes de começar o vídeo já deixa seu like que isso me motiva a estar trazendo mais vídeos Se não for inscrito, se inscreva-se no canal e ativa o sininho pra gente estar chegando aí aos 17 mil inscritos Eu posto vídeo todos os dias a 1 hora da tarde e eu vou mostrar aqui pra vocês o servidor, galera Primeiramente você vem aqui no servidor, como você pode estar vendo, você para aqui nessa ilha Aí eu recomendo você vir aqui no Shanks, tá ligado? E você dá o seu spawn point, ó, deseja voltar a essa ilha toda vez que eu morrer? Você coloca sim, galera, pra você ficar na cena aqui Você pode estar vendo que ali tem cidadão, level 1, habilite, defesa, beli, etc Você vem aqui no Luffy, galera, porque aí você vai escolher aqui, ó Olá, seja bem-vindo ao servidor de Mine Piece Aqui você terá várias aventuras com os seus amigos para continuar em frente de sua jornada, fale com o Zoro logo à frente E nós vamos lá falar com o Zoro, galera, aqui eu dou ok, tá? E aqui tem algumas coisas, que é alguns cargos, galera, que vai ter alguns eventos Então você pode ganhar o cargo Rei dos Piratas, o Melhor Espadachim ou o Almirante da Frota da Marinha, beleza? E tem aqui o Reset, galera, caso você escolha alguma coisa e queira mudar depois, tem o Reset Rapaziada, eu tava aqui andando no servidor, eu até deixei umas coisas ali no baú, rapaziada Porque algumas galerinhas aqui, alguns inscritos, me dão alguns itens, galera E eu só vou usar se vocês quiserem, porque se esse vídeo aqui bater 100 likes e bater 100 comentários inscritos Luffy Eu vou fazer uma série nesse servidor, galera, tipo uma série bem incrível, servidor do Bobigold 2C1 Então, cara, bem da hora mesmo Aqui, galera, tem o Varian, pra quem não sabe, o Varian é o criador do mapa, galera Quem criou todo esse mapa foi o Varian, é um gringo E o canal dele aí, tá aí, mostrando aí pra vocês, beleza? Aqui tem o Chess, galera, pra você comprar aí essas coisas Use o Chess pra guardar alguns itens importantes Lembrando, ele é compartilhado a todas as ilhas, viu? Ó, galera, como você pode tá vendo aqui, tem a Espada de Netherite, o Tempão E tem a Opi Opinomi, galera Então, se vocês quiserem que eu compre... não, que eu use a Opi Opinomi, galera Vocês comentam, beleza? É, mas enfim, eu tenho essa espada aqui, mas aqui você fala com o Zoro pra você pegar seu estilo de luta Como eu já tenho a Espada, eu vou pegar o Fruta, galera Como eu já tenho a Espada, eu vou pegar o Fruta Pronto, peguei aqui o Fruta, galera E o meu estilo de luta era pra ser o Fruta Não sei porque eu não ganhei o Coração Você ganha aqui os Coração, mas eu acho que é porque o Maninho tava ali e ele acabou bugando Mas tá bom, era pra mim ganhar os Coração, galera E você vem com o Sand Beli O que você vai fazer com esse Sand Beli, galera? Você vem aqui no Vendedor da Espada E você vai comprar uma Espada de Iron, galera Custa Sand Beli E aqui de Netherite custa 500 Mas como eu ganhei uma de Netherite, eu já vou tá usando Rapaziada, vindo pra cá, você vai encontrar algumas missões que eu vou tá fazendo pra vocês, galera Você pode tá vendo ali, ó Já tem ali o Chop, galera Que é uma missão de pirata, mano Vamos tá pegando aqui o chest, galera Vamos tá pegando aqui o chest pra fazer a missão do Chop, galera Vamos lá, ajudar, galera Vamos lá, então eu tenho que matar quantos, galera? Eu não sei quantos eu tenho que matar Mas pode crer, então Eu acho que eu vou matar esse daqui, acho que só um só Vamos matar só um aqui Tá, tá meio lagado, galera Mas tá bom, não vai ser o problema pra gente matar, galera Tá meio lagado Galera, o servidor ele é um pouco lagado Eu assumo pra vocês Porque além dele tá sempre cheio, galera Ele é um servidor novo, tropa Então no começo ele vai ser meio lagado Mas vai ter as atualizações O lag vai sair e etc, tá ligado? Eu tenho sorte que tá meio lagado que ele não tá me dando dano Mas o meu medo é ele me dar um dano só e me matar, tá ligado? Mas também é ruim que eu tô batendo pra caramba E também tô dando pouco dano, galera E é isso, tropa E tropa, se vocês comentam aí qual fruta vocês querem que eu rushe, mano Eu queria muito rushar na Mera Mera, mano Pra quem não sabe, a Mera Mera I-R-R-E-Nomi é minha Zaku-monomi favorita, tá ligado? Se vocês quiserem eu faço um tutorial Ensinando a jogar no servidor e etc Porque eu manjo, tá ligado? Antes do servidor lançar eu já sabia algumas coisas dele também Porque eu participei dos vídeos do C1 Então, cara, tá bem massa mesmo, tá ligado? Tá bem da hora E se vocês quiserem eu faço mesmo algumas coisas aqui pra vocês, galera Vamos tá pegando aqui Eu sei porque eu tô como cidadão Queria tá como pirata, galera Tá, matei aqui E vamos tá pegando minha recompensa, galera Recompensa, vamos ver É, ganhei ali 10 E habilite 2, vocês viram? E galera, aqui tem várias coisas Também tem como você ser um Shichibukai, galera Pra você ser um Shichibukai Você tem que fazer 4 missões de Shichibukai Então, tipo, tem que derrotar 4 missões de Shichibukai Que você se encontra por aí Eu sei que... Ah, galera, tem uma coisa bem legal Que é pra você conseguir vida extra, galera Pra você conseguir vida extra Se você for pra lá Vai ter uma grande montanha E se você derrotar o boss da montanha Você consegue pegar vida extra Só que eu acho que sozinho Eu não vou conseguir, tá ligado? Eu acho que sozinho eu não consigo Porque é bem dificinho mesmo, tá ligado? É bem difícil Eu não sei porque eu tô como cidadão ainda Eu queria ser da marinha Mas... Não, da marinha, ó É bom, é bom Aí vocês comentam se eu vou ser da marinha Ou se eu vou ser pirata, galera Coisa boa Pronto Por isso que eu já não tô como pirata Aí, ó Vocês escolhem se eu vou ser da marinha Ou se eu vou ser pirata É, galera, tá um pouco lagado o servidor Também eu entrei no horário Tô gravando aqui 11 horas da manhã, galera Então é... Normal tá cheio, galera Normal tá cheio, tá ligado? Se eu estivesse gravando de madrugada Eu não ia dar esse lag Mas, enfim, galera Depois eu tenho que dar uma conversada com o Arthur Pra perguntar se o lag vai diminuir E etc, tá ligado? Só demora pra comer um pão, zé Hein, galera? É ali É ali Achei Caraca Eu achei, galera Eu achei Nossa, mas tá muito chato comer pão, família Tá muito chato comer pão, velho Meu Deus do céu Não come pão, velho Você tem que ficar aqui E o pão não come, mano Eu vou morrer de fome, mano Porque não tá comendo meu pão, galera É sério, velho Eu vou morrer de fome Porque não tá comendo meu pão, mano Caraca Que triste, velho Já pensou? Aí aparece no jornal Jovem youtuber CrazyViv7 Morre após não conseguir Se alimentar de pão No Minecraft Pocket Edition No servidor do Arthur Seon De One Piece Já pensou, mano? Caraca Eu ia me sentir um merda, cara É... Tá Hum, então você deseja ficar mais forte Bom, eu acho que podemos começar melhorando Essa sua defesa Então vamos lá Aprender Ah, primeiro eu tenho que treinar, né, galera Tá, como eu faço pra derrotar esse louco? Eu tenho que achar um lugar que ele não sobe, galera Porque aqui eu vou tomar um pial pra esse louco Um lugar que ele não sobe Hum, aqui em cima Tenho a certeza que ele sobe, galera Tá Já até sei como Tá, esse louco aqui tá com a vida cheia, galera Nossa, tô vendo que um hit dele vai me levar Vai Isso, continua meio lagado aí, vai Continua meio lagado aí, continua meio lagado aí, vai Isso, bom que tá lagado que eu não levo dano, galera Continua meio lagado, vai Continua meio lagado Vou até parar de fazer jitter click Tá ligado? Porque não vai adiantar de nada Porque eu não tô dando muito dano Mas vai, continua lagado aí, vai Pelo amor de Deus, cara Continua lagado Só pra me matar, só pra me matar, galera Matar esse cara aqui eu já vou tá Virou Aí Aí azeda pra soca Aí azeda pra soca Ligado Aí azedou E se ele me dar dano aqui, galera Aí vai moer tudo Nossa, toma dano aí, toma dano, vai Caraca, não tá, mano Que raiva Rodeio lag Família, eu vou terminando o vídeo por aqui Porque eu tava quase matando aquele boss, mano Eu juro pra você Eu fiquei 10 minutos irritando o boss Aí o ADM falou que ia dar kill em todo mundo, mano Eu pedi pra ele não dar kill porque, tipo, faltavam uns 3 hits pra me matar o boss, tá ligado? Ele foi deu kill em todo mundo O servidor tá meio lagado, mano Então eu vou sair aqui Vou terminando o vídeo por aqui, mano Pô, o servidor é muito bom, cara Só que o lag às vezes estraga, né, mano Pô, não dá nem pra comer um pão, cara Então, mano O que que eu dou a dica pro servidor? Pra melhorar essa do lag, mano Porque o servidor é muito bom O servidor é muito promissor, tá ligado? Uma ideia bem da hora Com bastante ilha, etc Então, mano Acho que se resolver essa parada do lag, galera Acho que vai melhorar 100%, mano De verdade mesmo Mas, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei E não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho Eu tenho vídeo todo dia Uma hora da tarde aqui no canal E tamo junto, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou E tchau Fui, galera Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau